Bem, para imprimirmos, a gente primeiro prepara as tintas, espalha a tinta com rolos para poder carregar de forma uniforme e tem que ver que tinta você vai usar. Nesta demonstração utilizaremos tintas tipográficas, então, a primeira coisa que a gente vai fazer para fazer uma prova de estado ou impressão manual, pelo método do Spray, a primeira coisa a gente pega uma folha do mesmo tamanho daquela que vai ser impressa e a gente coloca a matriz sobre ela, visando centralizar a imagem e com um lápis a gente marca onde irá essa imagem. Uma vez que marquei a primeira imagem, porque a madeira está muito velhinha, a gente utiliza a outra imagem que a gente vai colocar na área que a gente irá colocar e a gente também a marca para saber onde que a gente quer fazer isso. Isto aqui é o que nós costumamos chamar de registro, sempre. Então, a primeira coisa vai ser utilizar a matriz e entintá-la. Veja bem que esta matriz eu não consegui deixá-la de forma reta, ou seja, ela não está em paralelo. Se não tiver registro, eu apenas colocaria um pano molhado em baixo para que ela não saia do lugar, da mesma forma que fazem os japoneses, sempre imprimem com a matriz sobre um pequeno pano molhado, umedecido. Mas aqui a gente vai tomar cuidado na hora de imprimir para conseguir registrar a matriz. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vai ser entintar as duas matrizes. A gente tintei a laranja, agora vou entintar a matriz feita com minole. Uma vez feito isto, eu vou procurar uma colher de palma na boca. Uma vez feito isto, eu pego o meu registro, coloco no lugar e utilizo a matriz, a primeira matriz que eu entintei. No caso, vai ser a matriz laranja, é a cor mais clara. Geralmente, imprimimos das cores mais claras para as cores mais escuras. Faço a mesma coisa que com a monotipia anteriormente, ou seja, utilizo, deixo cair a folha, aguento com a mão, coloco um outro papel de protecção para evitar manchar o verso do papel e começo então pressionando com a mão fortemente para que não saia do lugar e começo a esfregar. Eu consigo ver se esta saindo ou não levantando o papel e olhando para ver se pegou tinta suficiente. Caso não pegou tinta suficiente, continuo insistindo na matriz. De novo, tento levantar, estou achando que esta faltando tinta aqui. Neste caso especifico, por ser tratado de uma matriz que não é uniforme, fica difícil mantê-la no lugar. Mas, geralmente, se tratando de uma matriz plana, a gente consegue com facilidade mantê-la no lugar. Pronto, já fiz a impressão da matriz que eu encontrei na rua. Ou seja, eu acho interessante porque dá para ver os anéis da árvore, dá para ver a acção do tempo, a erosão do tempo. Ou seja, a erosão do tempo é uma gravação por si só. E a gente pode fazer gravura em relevo a partir do que a gente encontra. Tá? Então, agora uma vez feita a primeira gravação, com cuidado, eu pego a segunda matriz, com cuidado de não colocar o dedo por cima da área entintada. E situo no lugar que eu gostaria que ficasse. E mais uma vez, vou situar o papel, me guiando pelo registro inferior. E agora, pelo fato da matriz ser plana, vai ser muito mais fácil imprimir. Geralmente, o papel fica marcado e eu consigo ver a silhueta do que estou imprimindo. Então, a gente levanta, confere se é isso mesmo. Se faltar em algum lugar, a gente insiste mais um pouquinho. Confere do outro lado, antes de tirar a imagem. Faltou tinta em dois lugares, aí eu insisto mais um pouquinho normalmente. E o arco está pronto. Então, agora eu sou levantar e a gente tem uma gravura em relevo impressa com duas cores. Ou seja, a ideia de hoje não era necessariamente que vocês vissem a impressão com duas cores. Mas já tínhamos trabalhado antes, no bloco temático dedicado à monotipia, a sobreposição, o que faz a sobreposição de gravuras diferentes. Ou seja, cria uma outra imagem que às vezes você nem pensava que poderia sair interessante. E acaba geralmente resultando muito interessante. Então, bom, vejam que aqui o granulado que aparece é o granulado, esses pontinhos brancos é a textura do próprio material de piso que eu utilizei para gravar. Ou seja, eu já chamei de forma genérica linônio, mas isso de fato é um tipo de piso. Que a gente acha e que a gente consegue, às vezes, que doem para nós. Então, vejam outra coisa interessante com relação à matriz. É que o que aparece escrito aqui, que é legível na gravura impressa, aqui está gravado ao contrário. Lembrando sempre que a gente tem que ter presente que a gravura espelha a imagem que acaba virando ao contrário. Se for utilizar textos, tem que escrever sempre de direita para a esquerda e gravar de direita para a esquerda e não ao contrário. Não dá. Então, vamos fazer agora uma pequena demonstração com uma outra matriz. Só em preto. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa sempre. Ou seja, o procedimento é sempre basicamente o mesmo. Eu pego um papel que vai me servir como registro. Vou marcar onde que vai a matriz. Dependendo do tipo de matriz que eu utilize, às vezes, eu faço um pequeno desenho aqui para saber em que direção eu tenho que colocar a matriz. Porque se estou fazendo uma edição, tem que ficar todas iguais. Às vezes, o fato de modificar, de colocar ao contrário, já modifica a impressão. Então, é bom sempre colocar essa dica para onde que vai a matriz. Então, o rolo é pequeno. Se vocês não querem rolo de borracha, acho que no bolo é possível conseguir rolo de borracha daquela marca Speedball. Depois eu mostro um para vocês. E aqui, a gente tem apenas que, em tintar, o rolo sendo pequeno, de uma forma tal que a gente não encoste o rolo aqui dentro. Ou seja, eu sempre vou tentar que ele fique em paralelo para poder pintar apenas a área que me interessa. Caso contrário, eu acabo colocando tinta onde eu não queria. Aqui, a gente vai aplicando tinta. Uma e outra vez, até a gravura ficar saturada. A matriz ficar saturada de tinta na medida certa. Eu consigo visualizar a quantidade de tinta pelo brilho da própria tinta sobre a superfície. é o que me diz se falta tinta, se sobra tinta. Quer dizer que vou pegar mais um pouquinho, porque ainda tem áreas que não estão boas suficientemente quanto à tintagem. Utilizo o registro. Coloco a matriz. Se por acaso a minha mão tiver ficado suja durante o processo de tinta, eu vou utilizar um pouco de talco para passar na minha mão e evitar, inclusive, se o registro ficar manchado, eu coloco o talco no registro também. Para evitar que se danifique. Agora, utilizo o papel. E aqui vou fazer a mesma demonstração que fizemos acho que em outro momento. ou seja, vou imprimir com papel seco e vou fazer a seguir uma impressão com papel levemente umedecido para que vocês visualizem que o papel levemente umedecido costuma receber melhor a tinta do que o papel seco. Mesma coisa, coloco a folha de proteção para não sujar o verso da gravura. E atenção, essa mão que está apoiado aqui agora, está apoiada firmemente porque o meu papel não pode sair do lugar. Então, vamos lá. Vamos lá. vamos lá. Vamos lá. Então, o que eu gostaria que vocês observem aqui? Aqui aparecem as texturas da madeira e tem umas áreas que não pegaram exatamente, ou seja, ficaram sem pegar tinta no papel, exatamente em alguns lugares. Acontece uma outra coisa que é corriqueira, também quando a gente tem um registro simples, como é este que temos aqui. É que na hora de colocar o papel, a gente mede, coloca os dedos para sustentá-lo no lugar e deixa cair. Mas como ela tem uma altura diferente, quando ela cai, ela sempre se desloca e acaba dando este tipo de mancha no papel. A gente consegue evitar isso fazendo um registro muito mais elaborado, mas isso aí fica para uma próxima classe. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma outra folha, vou umedecer-la de leve e vou entintar de novo a matriz para que vocês vejam a diferença entre um papel levemente umedecido e um papel seco com relação à qualidade da impressão, da mesma forma que acontece na monotipia, acontece na gravura em relevo e na gravura em metal e na litografia também. Bem, para umedecer o papel, apenas precisamos de uma vasilha e de uma esponja litográfica. Vejam bem, esponja litográfica, ela parece um tijolo, ela dura. Eu consigo bater porque ela não perde a forma, mas ela vai ficar molinha quando a molhar. Como na aula anterior de monotipia, veja, já molhei a esponja, já ficou toda molinha. Agora, umedecer o papel, é pegar a esponja, molhá-la e depois disso espremê-la. Espremê-la até que não pingue mais água. Então, quando não pinga mais água, é quando ela está pronta para ser aplicada no papel que eu farei em uma outra mesa e já vou trazer o papel umedecido para cá. O papel já está umedecido, muito rapidamente. E agora, mais uma vez, eu vou proceder a esfregar para obter a impressão. Atenção, eu estou imprimindo com uma colher de pau, mas você tem que descobrir que ferramenta serve para imprimir pela esfregui. Método do esfregui. Existem instrumentos feitos propositais para isto, como o bar em japonês, ou como ferramenta feita com fibra de coco chinesa. Existem maçanetas de porcelana antigas, aquelas que eram redondinhas. E se você usar a maçaneta como forma de impressão, é melhor que a colher de pau. E por aí vai, você tem que descobrir. Tem pessoas que utilizam lentes de lupa, sem a estrutura da lupa para imprimir. Em casa, eu utilizo um ovo de madeira, daqueles que as nossas vovozinhas utilizavam para surcir meias. Para imprimir. Perfeito, uma ferramenta bacana pra caramba. Então, na realidade, a gente tem que descobrir, da mesma forma que com a, qual ferramenta de corte a gente vai usar, a gente descobre, pesquisando na caixinha de ferramenta que tem em casa, a gente descobre que coisa poderia servir para fazer impressão, pelo método do esfregui. Então, acho que basicamente o princípio que a gente poderia definir seria o de empatia. Você tem empatia com o material, usa. Tem empatia com uma ferramenta, usa. E por aí vai. Uma outra vantagem de se utilizar levemente umedecido o papel, é a seguinte. Quando o papel está umedecido e leve, ele gruda sobre a tinta, especialmente sobre a tinta tipográfica. E aí vai. Bom, acho que está pronto já. Atenção, por exemplo, isso aqui é interessante que vocês vejam, não sei se dá para ver agora com a foto, aqui é visível que há menos tinta do que no resto da gravura, quando acontece uma coisinha dessas, a gente consegue com muito carinho, com muito cuidado, com muito cuidado, passar tinta de novo na área, sem encostar no papel e a seguir a gente consegue imprimir, então o defeito de impressão que tinha aparecido ali já sumiu, não existe mais, mesma coisa aqui, passar mais um pouquinho de tinta, e a área que tinha dado erro, foi embora, então, aqui o erro foi meu que não esqueci de passar o talco de novo na minha mão, e os meus dedinhos ficaram belamente impressos nessa lateral, depois eu pego uma régua e corto esse pedaço para que não fique em evidência. Agora, o que queria que vocês visualizassem é aquela história de impressão com papel seco, impressão com papel levemente umedecido, acho que é salta à vista, qual a impressão é mais nítida, tem mais contraste, consequentemente mais qualidade, é esta aqui. Então, com isso concluímos pela aula de hoje, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.